Presidente, senhores vereadores, eu quero trazer aqui mais para refletirmos. Eu participei ativamente, na última semana aí, das atividades da nossa, da paróquia Santa Cruz, onde lá teve o tema as talhas e as celebrações, cada um com o seu tema diferente. E um deles, no sábado, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar da celebração do nosso bispo Dom Rafael, onde ele comentava sobre a situação do trabalhador, a forma como as dificuldades do trabalhador, da trabalhadora dona de casa, da própria empregada doméstica e assim por diante. E daí eu comecei até a fazer uma reflexão e ver que o nosso Supremo lá, ele tem realmente se superado. Vocês vejam aqui, todos, é sobre a contribuição sindical que lá em 2017, na reforma administrativa, foi tirado, digamos, e hoje o que está sendo feito lá no Supremo? Todos serão obrigados a pagar, somente será isento o trabalhador que informar a empresa, ao sindicato que não tem interesse em fazer a contribuição assistencial. Com esse motivo, os ministros do Supremo têm insistido que não se trata de uma taxa obrigatória. Aí nós vemos aqui, ao mesmo tempo que o Supremo autoriza a volta do imposto sindical obrigatório, o governo Lula também está em vias de apresentar uma lei, cobrando novamente, inclusive, mais altos valores do que o que é lá. Ou seja, o montante seria de até 1% do salário do empregado, que corresponde a mais de três vezes o valor do imposto sindical da reforma trabalhista. O ministro do Trabalho, Luiz Barinho, defende sindicatos fortes e afirma que não há obrigatoriedade no pagamento da taxa justamente porque seria votada em Assembleia. Paz, meus senhores, se colocar, digamos, dessa forma, não vai ter outra forma, vereador Maurício, porque o que vai acontecer? Nas Assembleias já não são todas as pessoas que vão. A outra forma é você ir lá na própria empresa e fazer um documento solicitando que você não quer realmente que volte essa contribuição. Isso não vai acontecer. Vão ser poucas pessoas que vão fazer essa notificação, até por falta de conhecimento. E daí o que me preocupa é porque eu sei, eu fiquei no piso da fábrica por 26 anos lá em piso da fábrica, trabalhando, e eu sei que mais uma vez está sendo colocado no lombo do trabalhador. Ou seja, você imagina aquele trabalhador que trabalha lá ganhando um salário mínimo, dois salários mínimos, tem que descontar, além da contribuição que é descontado todo mês, ainda descontar um dia, como era no passado, ou também, ainda se for o caso, 1% do que ele vai arrecadar no seu suor, no seu dia a dia, no seu trabalho, para quando chegar no final tirar 1% de contribuição. Quer dizer, nós só vemos pagando conta nesse país realmente ao trabalhador. Então, realmente, assim, nos preocupa, porque os nossos administradores lá em cima, eles teriam que estar preocupados com essa situação do trabalhador, e não cada vez mais. E daí a gente sabe, quando você pega, por exemplo, grande parte desses volumes aí, vai lá para a CUT, vai lá para aquele pessoal, porque os nossos próprios sindicatos aqui enviam dinheiro para lá. Então, de onde é que sai esse recurso? Realmente é da conta do trabalhador, e daquele trabalhador que ganha um salário, dois, que está lá, que tem o lerite, que é descontado todo mês. É esse pessoal que vai pagar a conta que esse governo federal está querendo implantar novamente no nosso país.